O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Maia. O curso é sobre direito do consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.just.br Caros alunos, estimadas alunas, meu nome é professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, mais conhecido como professor Maia. Sou professor de Direito do Consumidor e de Direito Civil em diversas instituições por todo o país. Autor de obras jurídicas direcionadas à academia e a concursos públicos. E hoje me encarrega de elucidar a vocês algumas questões sobre o direito do consumidor. Hoje o nosso tema será Direito do Consumidor na Prática. Curso em que nós abordaremos diversos aspectos das relações de consumos a fim de que você, nosso caro aluno, consiga estudar e alcançar os seus objetivos acadêmicos. Pois bem, para começar, na nossa inicial aula, nossa pioneira aula, trataremos do tema Relação de Consumo. Hoje no nosso curso Direito de Consumidor na Prática, daremos início, daremos start à nossa exposição com o tema Relação de Consumo. Professor Maia, por que Relação de Consumo foi o tema escolhido pelo senhor para dar start a essa exposição? Por uma razão muito simples. Ao contrário do que muitos pensam, esse é o eixo de qualquer tipo de análise que se deva fazer a respeito do Código de Defesa do Consumidor. Não dá para a gente avançar no estudo do Direito do Consumidor sem que façamos de forma prévia uma análise de quando o Código de Defesa do Consumidor incidirá. É indispensável, portanto, que nós saibamos quando a lei protetiva da Relação de Consumo incide e abraça o consumidor, protegendo-o, dando todo o suporte de que ele necessita como parte mais frágil nessa situação jurídica. Pois bem, professor Maia, quando é que se forma uma Relação de Consumo? A chave da Relação de Consumo está encabeçada nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, os quais trazem alguns conceitos para nós, sobre os quais nós agora discorreremos. Então, é indispensável, em primeiro lugar, que nós sabemos quando é que essa Relação de Consumo se aperfeiçoará, quando é que ela se formará e quando é que, portanto, o consumidor será agasalhado por todo esse sistema normativo de proteção. Não podemos deixar de consignar, em primeiro lugar, que consumidor nada mais é do que uma pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Esse é o conceito que emerge do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço ou ainda utiliza um produto ou um serviço na condição de destinatário final. É indispensável, portanto, que esses quatro fatores estejam reunidos. Professor, a que quatro fatores o senhor se refere? Estou direcionando a minha atenção agora aos elementos constituidores de uma Relação de Consumo. Quais são esses elementos que instituem ou que constituem uma Relação de Consumo? São chamados elementos objetivos e os elementos subjetivos. Elemento objetivo, objetivamente falando, é aquele elemento atrelado, vinculado ao objeto da Relação de Consumo. E o elemento subjetivo é o elemento vinculado aos sujeitos que formam a Relação de Consumo. Quem são, vamos começar de uma forma mais fácil, as pessoas que podem figurar numa Relação de Consumo? Os elementos subjetivos, portanto, são o sujeito que adquire o produto ou serviço, que utiliza o produto ou serviço, intitulado consumidor, e o sujeito que fornece o produto ou serviço, que é utilizado ou adquirido pelo consumidor e que recebe a denominação de fornecedor. Então, vamos lá. Quem é consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço na condição de destinatário final. Professor, a pessoa física pode ser consumidora? Sim, obviamente. Aliás, essa é a mais trivial das formas de se formar uma Relação de Consumo, uma Relação aperfeiçoada entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Isso é o que acontece diuturnamente. Os problemas começam, eventualmente, a aparecer na cabecinha acadêmica de vocês quando a gente se depara com uma Relação de Consumo formada com pessoas que rigorosamente ou que, em regra, não aparecem na Relação de Consumo e que aí causam um certo espanto quando a gente aborda esse tema. Então, vamos lá. Pessoa física é elemento subjetivo da Relação de Consumo e pessoa jurídica também é elemento subjetivo da Relação de Consumo, ambos ocupando a posição de consumidor. E quem é o consumidor, professor? Consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário fim. Professor, quem é o destinatário fim? Como eu identifico uma pessoa que ocupa a posição destinatária final? Destinatário final é aquela pessoa que adquire ou utiliza o produto ou um serviço para si própria. Ela não adquire esse produto ou esse serviço e repassa e retransmite à cadeia de consumo, à cadeia produtiva. Essa pessoa literalmente ocupa o posto de destinatário fim, ou seja, aquela pessoa em que aquele produto ou serviço se esgotará ou se esvairá. Esse é o ponto central. Esse é, evidentemente, ainda em linhas gerais, o princípio básico de definição de um destinatário final. Adquire um produto ou serviço na condição de pessoa que encerra a cadeia de produção daquele produto ou daquele serviço. Quando ela encerra, ela é destinatária final. Professor, e quem é o outro ou quem constitui ou quem ocupa o outro polo subjetivo da relação de consumo? O outro polo subjetivo da relação de consumo é formado pelo fornecedor. E quem é o fornecedor, professor? É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que fornecem o produto ou serviço adquirido pelo consumidor. Física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, e os entes despersonalizados que fornecem o produto ou serviço adquirido pelo consumidor. Não precisa reanotar, eu vou repetir isso insistente vezes, e logo, logo, falo isso com mais vagar para que você tome nota de tudo isso. Por ora, preste atenção aqui nas minhas explicações para que você consiga avançar de uma forma coordenada nos seus estudos. Pois bem, quem é o fornecedor então, professor? O fornecedor pode ser a pessoa física. Professor, a pessoa física pode figurar como fornecedor? É possível que uma pessoa física ocupe o posto de fornecedor? A pessoa física é a resposta positiva, e da já já a gente vai ver quem são as pessoas físicas e em que contexto elas assumem a posição de fornecedora. Porque isso acontece de uma forma diuturna e vocês não conseguem visualizar. Pessoa jurídica como fornecedora é a coisa mais simples de se entender. Aliás, quando você compra uma bala numa doçaria qualquer, quando você compra um refrigerante na hora do almoço, quando você compra um produto eletrônico qualquer numa loja de eletrodomésticos, nessas circunstâncias, indubitavelmente, você é consumidor, pessoa física adquirindo de uma pessoa jurídica aquilo que lhe interessa. Pública ou privada? As pessoas jurídicas de direito público também estão submissas às normas de consumo. Também devem obedecer à relação de consumo. Também devem obrigatoriamente aplicar em suas relações as normas de proteção que emergem do Código de Defesa do Consumidor. E não há como se esquivar disso. O sistema de proteção ao consumidor é uma norma ampla, que atinge a toda a coletividade. Por quê? Porque a lei foi criada justamente com o foco de equilibrar as relações que pioneiramente e que indistintamente nascem desequilibradas. E é por isso que já já vou mencionar um detalhe importante a respeito do consumidor como parte vulnerável nessa relação. Pois bem, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, não importa se estabelecida no Brasil ou fora do nosso limite territorial, a empresa que negocia com o brasileiro, que ocupa a posição de consumidor, é sim submissa às nossas regras, e bem como os chamados entes despersonalizados. Professor Maia, quem são os entes despersonalizados? Um exemplo claro de ente despersonalizado, aquele que carece de personalidade jurídica própria, é a massa falida, com a qual nós podemos sim fazer ou firmar uma relação de consumo sem absolutamente nenhum problema. Basta que saibamos quando isso acontece, basta que saibamos quando isso ocorrerá, e aí a gente consegue identificar os problemas que eventualmente possam surgir essa relação. Então, pessoa física ou jurídica, como consumidor, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, ocupando a posição de fornecedor, assim como os chamados entes despersonalizados. Estes são os elementos subjetivos de uma relação de consumo, e já já analisaremos a fundo cada um deles. Professor Maia, quais são os elementos objetivos de uma relação de consumo? Do que a relação de consumo tratará? Quais são os objetos que integram a relação de consumo? Vejamos o que estes elementos significam. Os elementos objetivos da relação de consumo nada mais são do que o produto ou o serviço que o consumidor adquirirá. Elementos objetivos de uma relação de consumo são o produto ou o serviço que o consumidor adquirirá ou utilizará. Professor, qual é o conceito de produto? O que eu preciso saber a respeito de produto? Entendam no olhar ou sob o olhar do Código de Defesa do Consumidor que produto é qualquer coisa passível de aquisição, seja tangível, ou seja, material, palpável ou não, seja, portanto, bem material ou imaterial. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Professor, é possível adquirir, formando-se ou aperfeiçoando-se uma relação de consumo, um bem imaterial? Querem ver um exemplo simples? Energia elétrica, bem imaterial, evidentemente dotado de valor, em que você consegue ou que você visualiza uma aquisição, uma relação de consumo aperfeiçoada, via de regra, com uma concessionária de serviço público, e em que há, inquestionavelmente, a aquisição de um produto imaterial, que é a energia elétrica. Sem absolutamente nenhum problema, isso pode acontecer. Professor, e o serviço? Serviço é toda e qualquer atividade. Entendam o serviço como atividade. Tentem generalizar esse tema para que fique mais fácil. Qualquer atividade prestada ou colocada no mercado de consumo. Você, nossa aluna, que se desloca a um salão de cabeleireiro para fazer algum tipo de tratamento capilar, que vai fazer as unhas, que vai fazer uma depilação num centro estético. Você, nosso amigo, que vai fazer um alinhamento, um balanceamento no seu veículo, tudo e qualquer serviço prestado no mercado pode ser intitulado como relação de consumo, ou pode configurar a relação de consumo. Professor Maia, então, quando é que a relação de consumo, finalizando todo esse cenário, se aperfeiçoará? A relação de consumo formar-se-á quando estiverem presentes todos, todos, coloquem isso em mente, todos os elementos. Objetivos e subjetivos para que isso seja possível. Se faltar qualquer um dos elementos subjetivos ou objetivos, não haverá relação de consumo. Professor Maia, então nós temos um problema a resolver? Sim, nós temos um problema a resolver. Porque há muitos casos em que uma pessoa adquire um produto ou um serviço e, em tese, teria ocupado a posição de consumidor, de destinatário fim, ou seja, adquiriu para utilizar como destinatário final, mas na outra ponta da cadeia não há alguém que forneça um produto ou um serviço como a lei exige que seja feito. E aí a gente tem um problema, porque a relação de consumo não se forma. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Vamos começar, então, a analisar isso de uma forma um pouco mais pormenorizada, para que você, nosso aluno, compreenda essa nossa primeira aula, que é a base de todos os nossos próximos encontros, em que a gente vai estudar alguns temas específicos e chegar a algumas questões práticas que, evidentemente, repercutem, não só na esfera acadêmica, na esfera dos concursos, mas também na vida cotidiana de cada um de vocês. Pois bem, professor, quem é consumidor pessoa física? É a pessoa que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Se você vai a uma loja e compra um celular, um aparelho de telefone imóvel e vai utilizá-lo para fazer ligações, para acessar a internet, enfim, sem dúvida nenhuma você ocupa a posição de destinatário final. Professor, então eu sou consumidor? Sim. Aplica a relação de consumo? Depende. Depende, porque nós precisamos enquadrar a outra parte na posição de fornecedor, para que aí sim a relação de consumo se forme. Não basta que haja alguém se adequando ao conceito de consumidor para que a relação de consumo se forme. Não basta isso. É necessário que haja alguém na outra extremidade assumindo a posição de fornecedor, de fornecer, de colocar em circulação um produto ou um serviço de modo habitual habitual e com finalidade econômica. Isso é importante que fique claro. Finalidade lucrativa. Pois bem, então avancemos para quem é consumidor. Pessoa física que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Você aí que já comprou alguma coisa nesses sites de compra coletiva, esses sites que hoje estão em alta aí, que aparecem diuturnamente, hoje em dia você é atingido quase que uma vez a cada segundo por um monte de e-mails promocionais, de sites que vinculam esse ou aquele produto ou serviço, ou que fornecem, melhor dizendo, que disponibilizam em suas páginas na internet, essa ou aquela aquisição, por meio de parcerias que são feitas com outros entes, que são na verdade aqueles prestadores definitivos desse serviço. sempre que você se submete, que adquire um produto desse, você ocupa a posição de consumidor? Me parece que sim. Veja, ofereceram no site X, no site de compra coletiva, por meio da empresa Y ou produto Z. Site X, empresa Y, produto Z. Que você, consumidor, adquire. Imaginem que esse produto seja um aparelho de telefone, um tablet qualquer, e você o adquire. Se você o adquire para a sua utilização como destinatário final, sem dúvida nenhuma você será consumidor. A questão toda é saber se você formará a relação de consumo e terá em seu favor a militância das cláusulas de proteção que emergem do CDC. Professor, é possível então que eu forme relação de consumo com pessoa física e pessoa jurídica, num site de compra coletiva? Sem dúvida nenhuma. A gente pode, invariavelmente, formar relação de consumo entre pessoa física e pessoa jurídica, mas desde que ambas ocupem os postos que a lei dizem que devem ser ocupados. Consumidor como destinatário fim e fornecedor como um sujeito que coloca em circulação um produto ou um serviço com habitualidade e com um frio lucrativo. Então, fazendo um apanhado geral do que a gente viu até agora. Quem é fornecedor? Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que fornecem um produto ou um serviço com habitualidade. Professor Maia, quem é o consumidor? Pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário fim. Se essas quatro funções, elementos objetivos e subjetivos, estiverem presentes, consumidor, fornecedor, produto ou serviço estiverem juntas, unidas, aplicáveis, aí sim nós teremos uma relação de consumo e, neste caso, sim, o CDC será aplicável. Então, vejam, relação de consumo se formará quando a gente visualizar, quando conseguirmos visualizar a existência desses quatro elementos, produtos, serviço, fornecedor, consumidor, neste caso, relação de consumo formada e, portanto, obviamente, proteção concedida ao consumidor que ocupa a posição de vulnerável, que é o que a gente vai ver agora. Vamos a uma pergunta dos nossos acadêmicos, que farão a pergunta com a finalidade de esclarecer e avançarmos no nosso tema. Olá, professor, meu nome é Tiago Matheus. É possível o perfeiçoamento de relações de consumo entre duas pessoas físicas? Tiago, boa pergunta, excelente pergunta. É possível? O que vocês acham? Obviamente, sim. Desde que uma pessoa a que adquire o produto ou serviço seja destinatária final e desde que a outra que fornece o produto ou serviço forneça-o com habitualidade, com final ou com a definição ou com a finalidade lucrativa. Professor, me dá o exemplo? Obviamente, Tiago. Obviamente, darei o exemplo. Que exemplo? Lhe dou. Imaginem que uma pessoa que trabalha como manicure e fornece esse serviço atendendo de casa em casa. Sua esposa, Tiago, sua namorada, precisa fazer as unhas para que saia a jantar com você e aí convida, em vez de se deslocar até um ambiente em que há várias manicures, em que há uma pessoa jurídica ali estabelecida, ela convida essa pessoa para ir até a sua casa, para lá fazer as unhas dela. Isso é relação de consumo? Sim. A sua companheira é destinatária final daquele serviço? Sim, evidentemente. A pessoa que presta esse serviço, presta ou prestou ou com habitualidade e com fim lucrativo? Sim. Relação de consumo formada entre duas pessoas físicas, sem absolutamente nenhum problema. Outro exemplo claro, a pessoa que vende chocolate, que vende trufas na faculdade, na sala de aula. Isso é comum? É comum. Às vezes a faculdade veda, mas é comum, isso acontece, a gente sabe disso. Entre essa pessoa que fornece essas trufas, que é uma pessoa física, que as confecciona de modo caseiro, e obviamente para rendar, oferir renda, para lucrar com isso. Entre essa pessoa e você há uma relação de consumo? Sim. Você comprou a trufa para comer na hora do intervalo da faculdade, entre uma aula e outra, e aquela pessoa faz aquela venda diuturnamente. Relação de consumo aperfeiçoada, Tiago, excelente pergunta. Parabéns, continue estudando porque seu futuro é promissor. Professor, continuando o raciocínio, quem é pessoa física, quem é pessoa jurídica como consumidora, quem é fornecedor, quem é fornecedor pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira e ente despersonalizada? Vejamos isso agora com o vagar e com a atenção que se requer. Pois bem, estávamos a falar do consumidor como pessoa física, mas o consumidor também pode ser uma pessoa jurídica. E quando é que a pessoa jurídica ocupa a posição de destinatária final de uma relação de consumo? E mais do que isso, vejam, eu ainda estava aqui a concluir o ponto no sentido de saber quem efetivamente ou quando efetivamente se forma a relação de consumo. E estava aqui falando sobre o site de compra coletiva. Quando a gente compra num site de compra coletiva, a relação de consumo via de regra é aperfeiçoada. Mas quando a gente compra nesses sites, ou por meio desses sites, que simplesmente se encarregam de divulgar em sua página produtos que são comercializados por outras pessoas. Isso acontece no mercado norte-americano, acontece no mercado brasileiro. Nós temos aqui vários exemplos de situações como essas. E eu vou citar aqui dois nomes, evidentemente de uma forma muito simples e sem querer fazer absolutamente nenhuma remissão, mas para que vocês entendam o conceito definitivamente de quando é que há uma relação de consumo ou não. Você entra num site cuja nomenclatura é Mercado Livre. Vocês conhecem esse site, já está no mercado há muito tempo. Toda e qualquer contratação feita nesse ambiente é relação de consumo. Você compra no site eBay, aquele site norte-americano que tem a mesma roupagem do chamado Mercado Livre. Há relação de consumo entre você, adquirente, que comprou um produto ou serviço como destinatário fim e a pessoa que vende? A resposta mais correta é depende. Depende do que, professor? Mas eu comprei o livro para eu ler. Eu comprei o DVD para assistir. Eu comprei o celular para eu utilizar. Eu comprei a bicicleta para eu pedalar, professor. Não há relação de consumo. Eu não sou consumidor? Professor, sim, se você comprou como destinatário fim, ótimo, a relação de consumo, em tese, está parcialmente formada, porque você é consumidor. Mas, repito, o que eu já disse, para que a relação de consumo se consolide, é indispensável que haja na outra ponta da cadeia uma pessoa que fornece o produto ou serviço com habitualidade e com fim lucrativo. Professor, o senhor quer dizer, então, que quem me vendeu a bicicleta tem que vender bicicleta com frequência? Exatamente, com fim lucrativo. Veja, se você, vamos inverter aqui a nossa análise, inverter o nosso raciocínio. Imagine que você, nosso aluno, está de mudança, vai sair de uma casa grande para um apartamento menor. Tem aquela bicicleta que é seu xodó que você ganhou quando era criança e não queria se desfazer dela. Mas não há alternativa, porque não vai caber no apartamento. E você precisa comercializá-la. Utiliza-se desse site mencionado com a finalidade de propagar a sua oferta. Eu quero vender minha bicicleta, quero vender minha bicicleta e peço por ela x valor. Professor, pergunto, nesse caso, quem adquire a sua bicicleta para pedalar nos finais de semana, será consumidor? Me parece que sim. Se ocupar a posição do destinatário final, provavelmente será consumidora. Professor, haverá relação de consumo? A resposta é depende. Depende do quê? Você vendeu a bicicleta como vendedor de bicicleta? Me parece que não, porque se vendeu a bicicleta é porque queria dela se desfazer em virtude da diminuição do espaço físico de seu domicílio. Pois bem, nesse caso, você não ocupa o posto de fornecedor, o que impede que o CDC seja aplicável. Deu para entender qual é o raciocínio? O CDC é aplicável quando houver relação de consumo e não quando houver um consumidor. Porque a finalidade do sistema de proteção ao consumidor é dar guarida àquela parte que, em todo caso, é vulnerável. Anotem isso, isso é questão-chave em concurso, isso cai na prova, fiquem espertos, atentem-se. Todo, absolutamente todo consumidor é vulnerável. Todo consumidor é frágil. Vulnerável significa ser a parte mais frágil da relação de consumo. E absolutamente todo, do paupérrimo ao trilionário, é consumidor. Do sujeito que compra um chiclete qualquer numa confeitaria, que compra um bolo, que compra uma bala, àquele que compra uma aeronave, um helicóptero qualquer, estes dois consumidores, evidentemente, se se formar a relação de consumo, serão considerados vulneráveis. Todo consumidor é frágil. Todo. E isso é intrínseco. Não adianta eu querer provar, isso já está provado. Basta eu me enquadrar no conceito de consumo e basta ver a formação da relação de consumo, evidentemente, nesse caso, você será considerado vulnerável. Não confundam vulnerabilidade com hipossuficiência. Hipossuficiência é outra coisa. Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo é hipossuficiente, porque a hipossuficiência é específica, enquanto a vulnerabilidade é genérica. Todo consumidor é vulnerável, nem todo é hipossuficiente. Pois bem, continuando o nosso raciocínio. Professor, a pessoa jurídica pode ocupar o posto de consumidora? Pode. Em que caso, professor? Quando ela adquirir um produto ou serviço como destinatário fim. Professor, eu fui a um supermercado e comprei um café, supermercado X e um café da marca Y. Supermercado X, café, marca Y. Entre eu e o supermercado, há relação de consumo, partindo do pressuposto de que eu comprei o café para tomar diariamente e que o mercado comercializa café dia e outurnamente? A resposta é sim. Onde é que está o problema? Professor, entre a empresa que fabrica o café e o supermercado do qual eu adquiri esse produto, há relação de consumo e a resposta é negativa. É negativa porque não há relação de consumo entre pessoas jurídicas quando a pessoa jurídica adquirir um produto ou um serviço sem que seja a parte final nessa cadeia. Sempre que eu adquiri, como pessoa jurídica, um produto ou um serviço que faça parte da minha cadeia de produção, eu não aplicarei o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou dar um exemplo muito trivial aqui, muito simples. Quando uma empresa qualquer, aliás, vou ser mais claro, imaginem que uma concessionária qualquer de veículos da marca X adquire peças do fabricante, da qual ela tem licença para vender os veículos e as peças de reposição, para que nós, consumidores, nos dirijamos até lá e compremos essas peças, um amortecedor qualquer. Entre você, consumidor, e aquela empresa que comercializa produtos, a chamada concessionária, há uma relação de consumo? Sim. Agora, entre a concessionária e a pessoa que fabrica os amortecedores, há relação de consumo? Não, porque essa pessoa que te vendeu a concessionária, comprou esse insumo como parte de sua cadeia produtiva. Não há relação de consumo nesse caso. A padaria que adquire de uma empresa qualquer farinha para confeccionar o pão francês que nós, toda manhã, adquirimos, comemos, consumimos definitivamente. Entre a padaria e essa empresa que vende a farinha para que nós, em virtude dessa manufatura do pão, adquiramos e comemos, há relação de consumo? A resposta é negativa. Professor, então, quando é que a pessoa jurídica assumirá o posto de consumidora? Quando o que ela adquirir não fizer parte da sua cadeia de produção. Quando o que a pessoa jurídica adquirir não fizer parte da sua cadeia de produção, não for insumo da sua atividade profissional, relação de consumo aperfeiçoada. Quando o salão de cabeleireiro, em que você, nossa caralona, se desloca para pintar os cabelos, aplica na sua cabeça aquele shampoo da marca X entre o salão de cabeleireiro. E é fabricante daquele shampoo, não há relação de consumo. Porque quando você vai a um salão de cabeleireiros, parte-se do pressuposto de que naquele ambiente há um shampoo para lavar seu cabelo. Então, aquilo faz parte da cadeia de produção e, portanto, não há relação de consumo. Em contrapartida, quando esse mesmo salão adquire qualquer tipo de produto ou de serviço que não faça parte da sua cadeia produtiva, relação de consumo configurada. Quando essa empresa de salão de cabeleireiros contrata uma lavanderia para lavar diuturnamente as toalhas que são utilizadas para secar os cabelos de vocês. Há relação de consumo? Não. Por que não? Porque aquilo faz parte da cadeia de produção. Deu para entender onde eu quero chegar ou não? Em contrapartida, quando eles cumpram material de limpeza para fazer a higiene do ambiente que será por nós frequentado, nesse caso, sim, a relação de consumo me parece estar configurada. Quando adquirem em uma loja qualquer uma televisão, ter televisão em um salão de cabeleireiros não é indispensável. Então, aquilo não faz parte da sua cadeia de produção. Não é insumo de sua atividade profissional. Portanto, relação de consumo configurada. Compreenderam isso? Entenderam quais são os enfoques? Pois bem, vejamos agora, então, quem assume a posição de fornecedor. Vejamos quem ocupa a posição de fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor define ou tenta definir fornecedor como toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os chamados entes despersonalizados que fornecem um produto ou um serviço com habitualidade e fim lucrativo. Se eu fornecer um produto ou um serviço com habitualidade e fim lucrativo, eu sou fornecedor. Professor Maia, pessoa física como consumidora é a coisa mais fácil do mundo. E a pessoa física como fornecedora? Nosso amigo Tiago, nosso grande aluno Tiago, já fez essa indagação e, evidentemente, foi esclarecida. É possível uma pessoa física figurar como fornecedora, desde que, evidentemente, ela o faça com habitualidade e com a finalidade lucrativa, a relação de consumo perfeitamente configurada, sem absolutamente nenhum problema. Pessoa jurídica como fornecedora é a coisa mais simples de entender, porque é o que acontece trivialmente. Pessoa jurídica como fornecedora, seja ela pública ou privada, nacional ou estrangeira, está submissa às nossas regras de consumo, de proteção ao consumidor. Vocês sabem, e evidentemente, como consumidores natos, já devem ter visualizado em vários cenários, aqueles tipos de comércio que são feitos de uma maneira, digamos, irregular, em que pessoas provenientes de outros países se deslocam para cá e, na finalidade, tentar alavancar a sua atividade e, mais do que isso, de crescer financeiramente, de um progresso financeiro, comercializam produtos de origem, vamos dizer assim, duvidosa, como aqueles celulares que têm quatro chips, aqueles celulares que têm três chips, cujas marcas dos fabricantes são alteradas de forma muito, muito, diga-se de passagem, clara, em que você percebe que não é do fabricante, porque as letras foram mudadas, foi escrita de uma forma diferente, há um desfocamento da marca daquele fabricante. Nesse caso, há relação de consumo, professor. Você chega lá para comprar um celular e pergunta, quanto custa esse celular? O rapaz te responde, 30, 30. Você pergunta, tem garantia? Ele fala, não, não tem garantia. Não há garantia numa situação como essa? Não há relação de consumo numa situação como essa? Mas o sujeito veio do exterior, professor. Ele está aqui, ele é estrangeiro, é pessoa física estrangeira, ele não tem CNPJ, está todo bagunçado. Você, lembre-se do que eu disse, é a parte vulnerável. E, sendo vulnerável, terá em seu favor a militância das clausas de defesa do consumidor. Sempre. Basta provar que há relação de consumo. Basta demonstrar que eu adquirir um produto, um serviço, como deixantar o fim, e basta demonstrar que quem faz essa comercialização, a faz com habitualidade e com afinidade lucrativa. Essa pessoa que tem um estande situado em um local irregular, seja ele qual for, que te vende esse celular com quatro chips, para utilizar um em cada operadora de telefone, móvel, nesse caso, entre você e esse sujeito, há uma relação de consumo? Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida disso. Obviamente, você precisará mostrar que é destinatário a fim, porque isso é a coisa mais, em tese, complicada de se fazer. Em tese. Estou falando complicada porque é fácil provar que aquele sujeito vende ou comercializa aquilo com habitualidade. Basta retar o local, tirar uma foto, provar que ele está lá, colher duas, três, cinco, dez, quinze, quarenta, sessenta, oitenta, trezentos e vinte e sete testemunhas, e acabou o seu problema. Obviamente, você vai conseguir demonstrar de uma forma muito simples que ele é fornecedor. O que será mais difícil é provar que você é consumidor. E como provar que é consumidor é a coisa mais fácil, logo, você não terá absolutamente nenhum problema em demonstrar isso. Vamos agora, para que nós avancemos no nosso estudo, à segunda pergunta da nossa aula de hoje, no tema relação de consumo. Olá, professor Carlos Maia, meu nome é Rafael Branche. Bom, a pergunta é, os bancos se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor? Meu caro Rafael, Rafael Branche pergunta, os bancos se submetem às normas de proteção e defesa do consumidor? Quando eu abro um contrato, faço um contrato de abertura de conta corrente, conta poupança, adquiro um programa, um produto qualquer que o banco comercializa, o banco está submisso às nossas regras? Sabe, Rafael, essa foi uma pergunta que inquietou muito todo o sistema quando o Código de Defesa do Consumidor passou a vigorar. E aí, essa pergunta foi ao longo dos anos sendo dissipada e hoje, o que me parece, não há mais dúvidas a respeito desse tema. A grande chave da questão é saber se o fornecedor, banco, se enquadra ou não no conceito de fornecedor. E me parece que isso é indubitável. O fornecedor é aquele que fornece um produto ou um serviço com habitualidade e fim lucrativo. A pergunta é simples, o banco funciona com habitualidade e com fim lucrativo? Obviamente, você tem essa resposta na ponta da língua, Rafael. Óbvio que sim, é evidente que sim. E irei mais longe. O próprio Código de Defesa do Consumidor expressamente não é de forma ampaçã e muito menos exitosa. Expressamente o CDC diz, os bancos, as instituições financeiras, é o termo empregado pelo CDC, estão sim submissos ao Código de Defesa do Consumidor. Para não se limitar apenas à lei, vejamos o que diz uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que trata desse tema e que também torna incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre pessoas físicas e bancos. Vamos lá. Essa súmula é a que me refiro, é a súmula 297 do dia 12 de maio de 2004. Ou seja, a longa data, essa súmula já foi erigida pelo Superior Tribunal de Justiça e diz, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Então nós temos dois detalhes. Quais são eles? Primeiro, o banco está submisso por lei. Segundo, o banco está submisso, isso é pacífico jurisprudencialmente falando, com base na jurisprudência. A doutrina de modo uníssono e esmagador entende também que os bancos são sim sujeitos às regras de proteção previstas no CDC. Então, Rafael, resumindo toda essa definição, o banco é sim submisso às regras de consumo. E, aliás, eu não gosto muito da expressão banco porque ela é muito singularizada. Prefira, de fato, instituição financeira porque engloba toda e qualquer atividade ligada a instituições financeiras e que estão vinculadas, evidentemente, ao Banco Central. Sem dúvida nenhuma, a relação de consumo, basta que você seja destinatário final. Se for, óbvio, relação de consumo configurada. E vou mais, hein? E vou mais. Mesmo que você seja uma pessoa jurídica. Mesmo que isso já é pacífico também no Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Legal? Então, continuemos a falar do fornecedor, destrinchando os demais pontos sobre os quais nós devemos conversar. O consumidor, além de ser uma pessoa jurídica ou física, deve adquirir um produto ou serviço que não mexer no fim. O fornecedor, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, deve fornecer o produto com habitualidade e com finalidade lucrativa. Professor, e o ente despersonalizado? Eu não consegui colocar isso na cabeça, professor. Como é que figura uma relação de consumo? Como é que se forma uma relação de consumo entre um consumidor e um ente despersonalizado? O ente despersonalizado nada mais é do que uma pessoa que carece de existência, de personalidade jurídica própria ou de personalidade jurídica definida por lei. E um dos exemplos mais claros dessa situação é a da massa falida. A massa falida é um ente despersonalizado que tem, sim, as suas regras, as suas atuações submissas à proteção do CDC. Professor, em que caso? O senhor consegue me dar um exemplo? Vamos lá, para você nunca mais tirar isso da cabeça. Imaginem você que vai ficar noivo, se desloca a uma loja qualquer que comercializa ouro e adquire uma aliança. Compre uma aliança, quer convidar a sua parceira, o seu parceiro, o seu companheiro, a sua companheira para noivar. E a ele quer dedicar esse símbolo do noivado que é a aliança dourada. Vai até essa loja, no mês X, e compra um par de alianças. Na noite seguinte, sai para jantar, apaixonado, convida a sua companheira para ficar noiva e entrega a ela esta mercadoria, esse produto, como símbolo daquela relação que se formou. Pois bem, essa pessoa adquiriu esse produto. No certificado de garantia, consta que esse produto seria garantido de forma perene, de forma eterna, porque é ouro, terá uma garantia permanente, que é o que costumam dizer nesse termo de garantia, e que, portanto, qualquer tipo de problema será solucionado por eles. Imagine que o seu exemplar, caro aluno, homem, não tinha absolutamente nenhum tipo de detalhe, de frescura, mas o da sua mulher tinha lá uma pedrinha de brilhante qualquer, que, segundo o lojista, jamais dali se deslocaria. Pois bem, três meses depois da aquisição desse produto, a justiça decreta a falência daquela empresa. A falência foi decretada judicialmente, por meio do juiz competente, sem absolutamente nenhuma irregularidade formal no que toca a decisão de quebra. Pois bem, não há discussão sobre a quebra, a licitude da quebra. A empresa quebrou, portanto, tornou-se uma massa falida. Concordam com isso ou não? Pois bem, massa falida. E agora? Três meses depois, quebra. Seis meses depois, aquela pedrinha de brilhante, que, segundo a pessoa que te vendeu, jamais do material se desprenderia, acaba se esvaindo. Você a perde. Por que ela se descola, por algum motivo? A sua noiva percebe que a pedra já não mais ali está. A pergunta é simples. Professor, a garantia é permanente. Os caras serão obrigados a repor essa pedra. A resposta é positiva. Por quê? Porque você tem uma relação mantida entre um consumidor e uma massa falida, que é um ente despersonalizado. Foi claro? Conseguiram compreender essa situação? Relação de consumo formada entre pessoa física e pessoa jurídica, sem absolutamente nenhum problema. Tudo bem? Professor, é só a pessoa física ou a pessoa jurídica que ocupam a posição de consumidor? A resposta é, calma lá, vamos ampliar um pouco esse cenário. Ampliar em que sentido, professor? Nós temos que falar ainda do chamado consumidor por equiparação. Professor, quem é o consumidor equiparado? É toda a pessoa que faz parte dessa relação de consumo e indiretamente a integra. Indiretamente a integra. Eu acho que com o exemplo vai ficar muito mais fácil de você compreender quando é que há uma relação de consumo. Você, nosso aluno, acaba de se formar, conclui a sua universidade, pega o seu certificado de conclusão, o seu diploma e o próximo passo é começar a se dedicar à aprovação do exame de ordem. Passa na primeira fase do exame de ordem, passa na segunda fase do exame de ordem e resolve comemorar. Reúne aqueles amigos mais íntimos da sua faculdade, aqueles que são mais próximos, convida seus familiares e reúne ali 50 pessoas, locando um sítio qualquer e vai ali fazer uma festinha ou churrasco para recepcionar e todos juntos comemorarem tanto a conclusão do curso quanto a aprovação do exame de ordem que, aliás, foi obtida por todos os alunos. Você, sozinho, que tem condições financeiras, resolve bancar toda essa festa. Você comprará tudo, o refrigerante, a eventual bebida alcoólica, vai comprar todo e qualquer produto de comer, vai comprar a coxinha, vai comprar o risole, vai comprar a empadinha, vai comprar a maionese, os pães, a salada, tudo o que todo mundo vai consumir, você mesmo adquire. Você quer ver o efeito aqui, tive a aparecer, como a maionese em temperatura ambiente e aí o seu intestino responderá como se requer. Imagine que aquela maionese foi exposta ali, sol escaldante, todo mundo com os ânimos alterados e todo mundo resolve comer maionese. Todos os que adquirem, aliás, todos os que consomem a maionese passam mal. Essas pessoas são consideradas consumidoras, mesmo não tendo investido um centavo sequer na aquisição dessa maionese, a resposta é positiva, com base nas regras que emergem do CDC e que tratam do consumidor por equiparação. Esse será o consumidor equiparado. Nesse caso específico, quem dá fundamentação para este específico cenário é o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 17, que diz que se equiparam ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo, como nesse caso, em que há um defeito no produto que foi consumido pelos sujeitos que naquela festa estavam, que naquele evento participaram. Relação de consumo formada. Pessoal, mas o cara que comprou a maionese é consumidor? Evidentemente, de forma direta. E o cara que consumiu a maionese passou mal também? Esse não é consumidor direto, mas é indireto. E, portanto, também tem todo o aparato de defesa do consumidor em seu favor militando e, evidentemente, o protegendo. Portanto, consumidor equiparado também é importante. Professor, para ser consumidor equiparado é necessário que haja um acidente de consumo? Não necessariamente. Não necessariamente. Se, porventura, você compra algum tipo de produto, por exemplo, compra um refrigerante qualquer, numa garrafa de vidro, e ela explode, você é consumidor? Sim ou não? Sim. Se você for atingido ou não, relação de consumo. Basta que você esteja naquele ambiente em que você, eventualmente, pudesse ter adquirido aquele produto ou consumido aquele produto. Consome quer dizer adquire ou utiliza. Não necessariamente só adquire ou só utiliza. Bastou se enquadrar nesse contexto para que seja considerado consumidor. Para onde volta o nosso olhar agora, meu caro aluno? Nós temos uma súmula do STJ que tem gerado um pouco de preocupação, seja no cenário acadêmico, seja no cenário profissional. Preocupação em que sentido? Essa súmula do STJ tem a seguinte narrativa. Ela é a súmula de número 381 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas. Súmula 381 do STJ, mais precisamente do dia 22 de abril do ano de 2009. É uma súmula recente. Professor Maia, por que essa dúvida ou essa súmula gera preocupação? Por que essa súmula gera polêmica? Isso porque, no meu humilde sentir, nós temos uma afronta aqui da súmula com o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, que é protetivo. E que dispositivo é esse? O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor diz, Se são nulas de pleno direito, não há por que o juiz não reconhecer a sua nulidade, mais do que isso, declará-la sem que precise ser provocado. Significa dizer que há um conflito entre a abusividade de cláusulas que convergem, que, aliás, que emergem dos contratos bancários e este dispositivo do Código de Defesa do Consumidor. Se o Código de Defesa do Consumidor diz que são nulas de pleno direito as cláusulas que tratem de desequilíbrio na relação de consumo, nós temos invariavelmente um conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a súmula do STJ, que aborda esse tema. Se há uma relação de consumo, ponto. Se todo consumidor, como o professor disse, é vulnerável, ponto. Se a cláusula é abusiva, ponto. Se o contrato é de adesão, o que é um contrato de adesão, professor? É daqueles que só tem uma opção, ou aceita ou não aceita, em bloco, as cláusulas que são impostas. Não dá para você negociar. Há uma cláusula abusiva. Ela é, evidentemente, retalhadora dos seus direitos. Você, como consumidor, sendo a parte mais fraca, não tem como reconhecer ou como questionar a lisura dessa cláusula, ou pedir a sua alteração, a sua modificação, ou transmitir a esse contrato o necessário equilíbrio. E aí? Como é que faz? Essa cláusula é abusiva. Você é a parte vulnerável, o consumidor foi configurado, a relação de consumo existe, a aplicação do CDC, a cláusula é abusiva, o contrato é de adesão e o juiz não pode conhecer de ofício. Está dando para entender ou não? Me parece que, com base no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça precisa ser modificado. Em que sentido? Não há como a gente partir do pressuposto de que os bancos, que são inquestionavelmente uma potência no nosso mercado de consumo, sejam ou possam fazer o que bem entendem. Porque, na verdade, os bancos também, repito, atendendo a resposta, a pergunta do nosso aluno Rafael, estão, sim, sujeitos obrigatoriamente, indistintamente, indiferentemente às normas do CDC. De tal sorte que é, portanto, inevitável que concluamos que os bancos estão, sim, submissos às normas de consumo e que o juiz deve, sim, reconhecer a abusividade de cláusulas de ofício, ou seja, mesmo que não provocado. Então, avancemos, então, a nossa terceira indagação para que a nossa aula flua ainda mais. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Gabriel e essa é a pergunta. Caso uma pessoa vá a uma festa e consuma salgadinhos instantes e depois passa mal, ela será considerada consumidora? Caro aluno, olha só a pergunta que você acabou de fazer. Eu comi salgadinhos numa festa, comi a maionese numa festa, tomei refrigerantes numa festa. Eu sou considerado consumidor? A lei me protege? Esse é o nítido caso, caro aluno, de consumidor equiparado. Sem dúvida nenhuma, o CDC também lhe dará proteção, lhe dará assistência. Quando a gente fala em consumidor equiparado, nós falamos em todas as pessoas que eventualmente tenham sido atingidas pelo acidente de consumo ou que fizeram parte, de alguma forma, daquela aquisição, daquela utilização de um produto ou um serviço que foi trazido à tona. Querem ver um exemplo interessante? Imagine a seguinte situação, só para você conseguir colocar isso na cabeça de uma forma bastante clara. Por que é importante saber se há relação de consumo ou não há relação de consumo? Uma principal fundamentação ou a principal importância de você identificar se há ou não há relação de consumo está afeta, atrelada, inquestionavelmente, ao tipo de responsabilidade que aquele que gerou dano te causará. Ou melhor, assumirá. Se será uma responsabilidade objetiva, que é a regra do Código de Defesa do Consumidor, ou se se tratará de uma responsabilidade subjetiva, que é a regra do Código Civil. Regra entre aspas, porque a gente tem alguns pormenores ali que não são ovos de nossa discussão, mas que geram problema. Pois bem, vamos partir desses pressupostos. Código de Defesa do Consumidor, por regra, responsabilidade objetiva. Código Civil, por regra, responsabilidade subjetiva. Concordam que é importante saber se se aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor para saber que tipo de responsabilidade aquele que causou dano assumirá? Isso é importante no seguinte cenário. Imaginem vocês o dado exemplo. O avião acaba de decolar de um aeroporto qualquer, rumo a um destino qualquer, e logo que a decolagem se inicia, as luminárias internas do avião se apagam, aquelas luzes de emergência começam a piscar, a sirene soa pã, pã, pã. Luzes no corredor indicam onde estão as saídas, o avião começa, de certa forma, frenética, a imbicar rumo ao solo, ou seja, o avião está caindo, e você lá dentro, e o avião cai em cima de um monte de casas, destrói um prédio qualquer, em que várias pessoas lá estavam e foram atingidas pela queda da aeronave. Vamos analisar esse fato, que é trágico, evidentemente, mas que denota de uma forma bastante clara, me parece, o que é e quando há ou não uma relação de consumo equiparada. Vejam só. Todas as pessoas que estavam dentro da aeronave são consumidoras diretas? Olha a pergunta, prestem atenção. Oxigênem o cérebro antes de responder, porque isso é indispensável na vida acadêmica. Pensem antes de falar. Todas aquelas pessoas que estavam dentro da aeronave têm em seu favor a proteção do Código de Defesa do Consumidor? A resposta é negativa. Negativa em que sentido? Todos os passageiros, sim, porque são consumidores diretos. Todos os passageiros, sim, porque são consumidores diretos. E os tripulantes? Os tripulantes, não, professor. O piloto, o copiloto, o chefe de comissários e os demais comissários não estão ou não terão em seu favor aplicáveis as normas de proteção e defesa do consumidor. Para eles, há um outro regramento, sobre o qual, me permitam, se quer falar aí, mas são as relações trabalhistas. E aí, é outro cenário. Para aqueles passageiros que nas suas poltronas, com os cintos afivelados, em posição de queda estavam, estes, sim, são protegidos pelo CDC. Estes são. Professor, onde é que está a figura do consumidor equiparado, já que estes têm em seu favor a militância de todas as cláusulas de consumo? Lembre-se que eu falei que o avião atingiu um prédio. Lembre-se que eu falei que ele caiu sobre várias casas. Essas pessoas que foram vitimadas pela queda da aeronave, poderão ser atingidas, ou melhor, protegidas pelo CDC? As pessoas que foram vitimadas pela queda, ou, evidentemente, seus familiares, caso elas tenham morrido, poderão ser protegidas pelo CDC? A resposta, sem dúvida nenhuma, é sim. Obviamente, sim. Todas as pessoas que estão lá, sentadas, tomando o seu café e, de repente, escutam aquele barulho da turbina se aproximando, a aeronave imbicando rumo à sua janela daçada e, de repente, tudo fica escuro e você não vê mais nada. Ou fica claro, dependendo de suas convicções. Você desaparece instantaneamente. Tchau. Acabou. Pergunto. Os seus familiares podem pleitear a indenização da empresa de transporte aéreo? Sim. Professor, com base no Código Civil ou com base no Código de Defesa do Consumidor? Com base no Código de Defesa do Consumidor. Porque são consumidores equiparados. Portanto, a responsabilidade da companhia aérea numa situação como essa será objetiva. Independentemente da comprovação de culpa, negligência, imprudência, imperícia, basta aprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano e o dever de reparação. Se só erguirá. Compreenderam isso ou não? Professor, e os familiares das pessoas que estavam dentro do avião? Podem promover uma ação? Óbvio. Consumidores equiparados. Professor, e os familiares das pessoas daquelas casas? Podem promover uma ação? Podem. Consumidores equiparados também. Compreenderam, meus caros? Pois bem, o que nós abordamos nessa primeira aula, tratamos nessa primeira aula do aperfeiçoamento da relação de consumo. Dissemos, quando há alguém ocupando o posto de consumidor, e o definimos, quando há alguém ocupando o posto de fornecedor, e o definimos, dissemos o que é um produto, o que é um serviço e, portanto, quando se forma uma relação de consumo, tratamos, além disso, da incidência do CDC nas instituições financeiras, e mais do que isso, encerramos com a pergunta do nosso caro aluno, tratando do consumidor equiparado, aquele que foi vítima do acidente de consumo, que também tem as normas do CDC aplicáveis em seu favor. Esse foi o nosso primeiro encontro, e na próxima aula trataremos de um novo tema no nosso curso de Direito do Consumidor na Prática. Até lá! Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br